Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer? Clicar desse lado aqui, tá vendo? Clicou aqui ó, carregou, pega o item, já tá na conta, beleza? Então é assim que você tem que fazer galera, é só clicar ali e resgatar o item, certo? Vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo, pra quem quiser tentar ganhar esse item aí, que é um item difícil de pegar. Galera, corre pra pegar que vai acabar rápido, é só 10 mil cópias, beleza? Link do item e link do mapa, do mapa, do mapa, do mapa, descrição do vídeo, beleza? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!